Há umas duas semanas, aproximadamente, nós tivemos na Comissão de Infraestrutura uma reunião que sabatinou o diretor da Agência Nacional da Aviação Civil, da ANAC, o senhor Cláudio Passos. Uma reunião longa e com muitos questionamentos das senhoras e dos senhores senadores. Entre esses questionamentos, eu aqui quero levantar as questões relacionadas à organização do sistema aeroviário brasileiro, que foi muito questionado pelas senadoras e senadores ao doutor Cláudio Passos. Um desses questionamentos eu tive a oportunidade de fazer foi relativo ao fechamento, senador Blairo Maggi, por aquela agência de todos os escritórios, pelo menos grande parte dos escritórios da ANAC localizados nos estados e nos maiores aeroportos brasileiros. Entre eles, o escritório localizado no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, da cidade de Manaus. Mas eu repito, a ANAC havia tomado uma decisão de fechar não apenas os postos de atendimento, senador Mozarildo, mas todos os escritórios. E essa decisão foi tomada no mês de fevereiro desse ano, através da portaria 310 de fevereiro desse ano de 2011. Feito os questionamentos, o doutor Cláudio Passos, ele tentou justificar o porquê dessa ação. Agora, justificativa que não convenceu nenhuma das senhoras ou nenhum dos senhores senadores presentes. E o fato é, senhor presidente, que o Diário Oficial publicou recentemente, agora na véspera do feriado, uma nova portaria da ANAC. Dessa vez, uma portaria de número 788, do dia 20 deste mês de abril. A portaria 788, ela revoga a portaria 310, ou seja, retoma, retorna o funcionamento no Brasil inteiro de todos os escritórios da ANAC. Eu aqui, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero cumprimentar, cumprimentar a diretoria da ANAC pela nobreza desse gesto. Pela nobreza, porque todo ser humano é passível de tomar medidas equivocadas, de cometer os seus cuidadosos.